Esse é o DJ Rico X Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis DJ só do beat, MC Donny na voz Quem tá é nóis, quem tá é nóis Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis A favela venceu, pode avisar os boys Quem tá é nóis, quem tá é nóis Esse é o DJ Rico X Nós tá no corre, né? De hoje já faz mó tempão Quem vê de longe não entende a nossa condição Se impressiona com esse nosso jeito de ser Quando vê os meninos de nave tirando o vazio Cajadão nas grife, pesadão nos kit Por onde passa faz os bicos da xilite É vários convite, elas não resistem Porque sabe que o resumo é favela city Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis DJ só do beat, MC Donny na voz Quem tá é nóis, quem tá é nóis Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis A favela venceu, pode avisar os boys Quem tá é nóis, quem tá é nóis